Mais é do que este homem que estava nesta caminhada de Jerusalém para Jericó, era nós mesmos, aleluia, era nós no passado. Eu fui fazer um estudo, o comprimento dessa estrada era de mil metros de largura, por 27 quilômetros, aleluia. Este homem estava andando nessa estrada, aleluia, sinuosa. Era uma estrada cheia de pedras, uma estrada difícil, uma estrada de difícil acesso, e ali aquele homem se encontra com salteadores, aleluia, um caminho, aleluia. Esse homem estava em um caminho seguindo para Jericó. E o que me chama a atenção, que me fez lembrar essa mensagem, que na nossa vida também, nós estamos em um caminho, aleluia. Este homem estava no caminho largo, no caminho espaçoso. Era o caminho aonde nós também estávamos. Meu Deus, é verdade. Nós estávamos no caminho largo, no caminho espaçoso. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 7, 13. Aleluia. Mateus 7, 13. Glória a Deus. Que vai falar de dois caminhos. Nesta noite, é noite de decisão. Glória a Deus. É noite de salvação. Eu quero mostrar para você, aleluia, para nós, que na nossa vida é necessária uma decisão. Aleluia. E em 7, 13, diz assim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão por ela. Aleluia. Nós estávamos, infelizmente, no caminho da perdição, no caminho do nosso eu. E ali, assim como aquele homem, aleluia, estava naquele caminho largo, naquele caminho espaçoso. Aleluia. Pelas suas decisões, ele tomou aquele caminho. O inimigo veio e o assaltou. O espancou. Aleluia. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes, potestades e da maldade. Quando saímos do caminho de Cristo, nós nos desviamos do caminho verdadeiro. Aleluia. Do caminho estreito, a qual nós estamos hoje. Mas eu quero dizer para você, que o caminho espaçoso leva você a ter mais convívio com o diabo do que com Deus. Eita glória. É verdade. Nós tomamos uma decisão de servir a obra da carne, servir a obra do pecado. Aleluia. E esse caminho é largo, esse caminho é espaçoso. A Bíblia diz que a vontade do diabo é tão somente matar, roubar e destruir. Essa é a vontade do diabo. Mas nós estamos aqui hoje, aleluia, para agradecer a Deus por estarmos hoje no caminho estreito. Acompanhe comigo aqui no capítulo 14. Acompanhe comigo aqui no capítulo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. E poucos hão de encontrar. No caminho espaçoso fazemos a nossa vontade. No caminho espaçoso fazemos aquilo que queremos. Em que? No pecado, na bebedice, na droga, nos acabamos nos deixando nos levar por tudo. Apóstolo Paulo diz lá no versículo que ele diz assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu também estava nesse estágio. Aleluia. Me afastando de Deus. Eu estava até falando para outra pessoa. Me sentindo como Jonas também. Aleluia. Afastado de Deus. E ali o inimigo vai trabalhando. Vai dando. Você vai entrando nas suficiências da carne. Do desejo do homem. Do desejo carnal. Do vício. Da droga. Do cigarro. E aí você começa a entrar nesse círculo de vícios de coisas erradas. E se afundando cada vez mais. Aquele homem estava naquele caminho. Aleluia. E ali homens vieram e assaltaram ele. Roubaram ele. Interessante que quando nós estamos afastados de Deus. Muitas das vezes. Muitas. As pessoas se afastam também de nós. Aleluia. Quantas vezes eu estava jogado em uma calçada. Como um mendigo. Passei dois anos como um mendigo no meio da rua lá em São Paulo. Aleluia. Volando nas esquinas. Aleluia. E todo mundo passava de largo. Aleluia. Essa história me faz refletir muito. Por quê? O fariseu. Que muitas vezes ali o sacerdote. Era fariseu. Conhecia a lei. Mas ele passou de largo. Era um homem que tinha conhecimento. Mas não praticou. Mas não praticou. Aleluia. E ali o levita também. Tinha conhecimento. Mas não praticou. Oh, aleluia. Glória a Deus. O bom samaritano. Está nesta noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você que está ouvindo o som desta caixa. Que às vezes pode estar desesperado. Talvez você esteja como nós também estávamos. No caminho largo. No caminho espaçoso. Sem saber aonde clamar. Aonde pedir. E um dia. Aleluia. Cada um de nós aqui. Ouviu uma voz mansa. Aleluia. Dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Aleluia. Um dia. Aleluia a Deus. Pela sua rica e infinita misericórdia. Enviou Jesus Cristo. Para morrer por mim. E por você. Aleluia. Ele pagou um alto preço. E ali aquele homem. Samaritano. Aleluia. Que me chama a atenção. Os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Por causa de religião. Meus amados. Aleluia. Não podemos ter indiferença. Na sociedade. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus nos criou. Que ali soprou no barro. Aleluia. Ele não viu o tábua de igreja. Ele não viu religião. Ele não viu a cor da pele. Ele simplesmente viu o homem de barro. Aleluia. E soprou na sua narina. Glória a Deus. E fez o primeiro homem. Aleluia. Aleluia. E este samaritano. Aleluia. Me faz lembrar muito de Jesus. Glória a Deus. Que chegou ali. Viu aquele homem. Um dia nós estávamos na estrada ali. Larga. Espaçoso. Caído. Destruído. Derrotado. E ali chegou Jesus. Aleluia. Aleluia. Chegou e deu a mão. Teve compaixão de mim. De você. Aleluia. Deixa eu te dizer. Você que está ouvindo o som desta caixa. Enquanto eu puder. Um dia Deus me resgatou. Aleluia. Do amassal do pecado. Enquanto eu puder. Eu vou dizer. Para quem quiser ouvir. Jesus. Te ama. Eita glória. Ele pode mudar na tua vida. Ele pode mudar a tua vida. Onde você estiver. Onde você estiver. A porta da salvação está aberta. Aleluia. E ali. Aquele homem sentiu compaixão. Jesus sentiu compaixão de nós. Talvez você estava na amargura. Mas Deus. Teve misericórdia de ti. Aleluia. E ali. Aquele homem. Entrou as feridas. Jesus foi trabalhando. Também. Nas nossas vidas. Aleluia. Jesus trabalhou. Quantas feridas. Aleluia. Na alma. Nós tínhamos. Aleluia. Quanta peleja. Quanta luta. E não só isso. Quanta renúncia. Nós tivemos que passar. Aleluia. Meu amado. Não é fácil. Renunciar o próprio eu. Não é fácil. Renunciar os prazeres da carne. Não é fácil. Mas deixa eu te dizer. Jesus. Pode curar. Todas as suas feridas. Glória a Deus. Jesus pode te levantar. O homem não. Mas Jesus pode te levantar. E ali Jesus. Aleluia. Curou das nossas feridas. Colocou o azeite. Colocou o metiolate. Colocou o plantete. Aleluia. Eita Deus. Nós estamos feridos na alma. Com depressão. Com pensamentos suicidas. E Jesus foi trabalhando. Foi trabalhando na nossa mente. Trabalhando na nossa alma. Aleluia. E ali. Na parábola do bom samaritano. Aquele homem. Cuidou. Colocou no cavalo. Aleluia. E levou ele para uma estalagem. Oh. Aleluia. Isso me faz refletir. Meu amado. Jesus pagou um alto preço. por mim e por você. Ele pagou o preço dos teus pecados. E hoje ele quer. Aleluia. Te dar uma oportunidade. De salvação. Que você venha aceitar a Jesus Cristo. Como seu único e suficiente salvador. Nesta noite. Aleluia. Aleluia. que iria enviar um consolador. Aleluia. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos nessa estalagem. E ele pagou um alto preço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Ele está proclamando o seu evangelho. o evangelho de boas novas. Aqui nós estamos também falando que Jesus é a solução da minha vida e da sua vida também. Eita glória. Ele está no som desta caixa. Aleluia. Há solução para o seu problema. Há solução para esse vício. Aleluia. Por esse pensamento negativo. Por esse pensamento de derrota. Aleluia. E ali, aleluia. Aquele samaritano levou aquele homem. Aleluia. Para aquela estalagem. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero aqui dizer para você. A porta larga é o caminho fácil. Aleluia. A porta larga, o caminho espaçoso é fácil. Mas o caminho de Jesus é estreito. andar com Deus é renúncia. Aleluia. Andar com Deus é renunciar a si mesmo. A renunciar os seus prazeres. Deixa eu te dizer, não é fácil. Mas com Jesus nada é impossível. Eita glória. O caminho que eu cabe para o homem e deixa o impossível Deus fazer. Jesus, ele transforma. Jesus, ele muda o coração do homem. Aquele coração duro. Mas Jesus quebrando o coração do homem. Jesus quebrando aquela valentia. Aleluia. Aleluia. Jesus quebrando aquele coração de ignorância. Oh, Deus da glória. Aleluia. e aí meu amado, meu querido, glória a Deus. Eu gostaria de dizer para você aleluia. Jesus, ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu estou dizendo para você existe dois caminhos meu amado. Glória a Deus. espaçoso. Jesus está dizendo nesta noite. Venha para o caminho estreito. Venha para o caminho apertado. Aleluia. Mas que é esse caminho que vai levar para o céu. Eita glórias. Aleluia. O caminho que leva para o céu é o caminho estreito. É o caminho apertado. É o caminho com Jesus. E ele nesta noite está dizendo para você. venha andar comigo. Venha andar no caminho estreito. Glória a Deus. Aleluia. Que eu tenho o melhor para o seu bem. Amém? Gostaria de agradecer a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Amém? Se tiver alguém aleluia nesta noite que entendeu a mensagem talvez esteja no caminho espaçoso mas hoje quer voltar ou quer ir para o caminho de Deus para o caminho estreito está aberta a oportunidade. Se você que está ouvindo o som dessa caixa saia de dentro dessa casa diga eu quero aleluia aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador porque ele tem a vida eterna para a sua vida aleluia ele é a solução dos teus problemas ainda deixa eu te dizer ainda dá tempo aleluia porque Jesus ele te ama e quer mudar mudar a sua vida mudar a sua história aleluia glória a Deus se não tem ninguém eu gostaria aqui de entregar a minha oportunidade e agradecer a Deus por este momento e falar que Jesus é a solução para os teus problemas glória a Deus glória a Deus Christians para os teus problemas para os teus problemas e ir n Kiss para os teus KPIs